E a preservação do meio ambiente tem sido um assunto muito popular no Piauí. E aqui na capital, uma quitanda solidária tem chamado muita atenção. Você já imaginou poder trocar materiais recicláveis da sua casa por alimentos? É essa história que a gente vai conhecer agora no Dia Mundial do Meio Ambiente. Acompanhe. Já pensou em uma moeda de troca sustentável que, além de ter poder de compra maior, ainda ajuda o meio ambiente? Foi essa a ideia do Domingos Rocha. O morador do bairro Nova Teresina, na zona norte da capital, e que já é envolvido em projetos sociais, pensou em mais essa alternativa para ajudar a comunidade onde vive. Primeiramente surgiu há quatro meses, sabendo da necessidade da nossa cidade, muita sujeira onde a gente anda. Então Teresina só se recicla 1% do material produzido, do lixo. Então a gente fez com que o pessoal, a nossa comunidade, pegue o seu lixo, que vocês chamam, que para a gente é material reciclado, pegue esse material reciclado e não jogue mais fora no carro do lixo. E sim trague aqui para a nossa quitanda, onde eles podem estar trocando por alimento. A movimentação da moeda funciona da seguinte forma. A comunidade traz materiais recicláveis, aqui eles calculam quanto esse material pode valer no mercado e convertem o valor em pi. A moeda pode ser utilizada para comprar produtos no mercadinho sustentável mantido por eles. A gente tem que fazer algo diferente, porque a gente tem a sopa e o pessoal às vezes não queria ajudar a fazer a sopa. A gente disse, vamos fazer uma moeda e dando um incentivo para esse pessoal. Então quem ajudasse a fazer a sopa, cortar uma verdura, recebia o pi. Então foi uma maneira de a gente estimular a nossa comunidade a ajudar nos trabalhos sociais. O pi é como se fosse o real, só que com um valor mais valorizado. Digamos, uma mercadoria que for a 3 reais, então no pi é 2 pi, um arroz que é 38, 35 reais, no pi é 30 pi. Então tudo que você compra na nossa quitanda em pi é mais em conta, é mais valorizado. Com os valores arrecadados, na venda do material reciclável, Domingos mantém a quitanda solidária abastecida, outros projetos comunitários e ainda ajuda a resolver o problema de poluição no bairro. Fazer com que a comunidade entenda que reciclar é importante e para isso tem que ter alguma coisa de vantagem. Então nada melhor do que botar alimento na casa de cada família que realmente precisa.